Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo Eu vou fazer o unboxing do ventilador VentiSol Ele é o modelo preto Ele é a grade cromada Bivolt O modelo dele é o Deixa eu ver se tem aqui É o VentiSol de 60 cm Com velocidade regular, locais que exigem um grande ventilação Fácil para montar Está desmontado, né, pessoal Tem que montar tudo Confira com o modelo do produto da embalagem VentiSol 60 cm Tem a chave de controle VentiSol Um dos comentários limitada Aqui do outro lado é a mesma coisa Está escrito Aqui tem as cores As cores aqui, né Isso aqui é a cor preto com as grades pintadas de preto Essa daqui deve ser a grade pintada da cor cromada Essa daqui é a grade branca Então vamos fazer o unboxing aqui Então vamos fazer o unboxing aqui Vamos cortar ela aqui Bom, já abri aqui Bom, já abri aqui Porque com a mão não estava dando certo Para filmar aí Para filmar aí E abrir Aqui Ele vem desmontado mesmo Como estava escrito na embalagem Da grade cromada Da grade cromada Da grade cromada Normalzinho Normalzinho mesmo Tem nada demais aí Tem que tirar aqui Tem que tirar aqui Tem que tirar a grade com a caixa Essa caixa Essa caixa deve ser o motor E as outras coisas que vem nele Acabou acontecendo um acidente aqui A caixa caiu lá dentro Tem a grade aqui Bem normalzinho também Deixando aqui as peças aqui Tem a caixa aqui Tem a caixa aqui A caixa do motor Linha comercial Aqui dentro do seu suporte Que vai na parede Espera aí que eu te faço com o suporte aqui Com uma mão só O suporte eu não gostei Eu queria que fosse redondo Veio quadrado Mas já acabei Eu não agradei Nessa parte do ventilador não Como aconteceu com a caixa Eu tive que abrir a caixinha Aqui onde vem o motor também Porque com a mão só Não dá Eu tive que fazer um corte aqui Ah, vem aqui a capinha A capinha que vai aqui Na parte da frente O ventilador Como lá na Na figura O que mais Tem um Manualzinho aqui O que mais? Esse aqui deve ser a parte que Tipo uma capinha pra colocar nessa parte de cá Então Então já me agradou agora Vai aqui assim Não vai dar certo encaixar agora Mas ela vai entrar aqui Ou Tem que entrar aqui Pra poder encaixar aqui Pra não ficar vendo essa coisa quadrada feia aqui A gente tem mais aqui E o motor mesmo O motor Hum O motor Hum Ele não é dos bons para a energia, parece. Energia elétrica, fabricante, marca. Ele está nível B. Nível B para velocidade alta, velocidade média e velocidade baixa está no nível C. E, menos eficiente. Nossa. É, bom pessoal, está aí a classificação da energia, não é das boas. Ele deve ser meio gastão, né? Mas, fazer o que? Estou precisando muito desse ventilador. Aqui vem o fio, fio bem pequenininho mesmo, 220 volts. Está falando que é bivolt, ali na caixa. Mas, aqui já está falando que é 220 volts. Ah, tem um jeito de mudar a chave seletora dele para você poder usar o modo 110. Tem que mexer na chave seletora do motor aqui. Deve estar em algum lugar aqui que eu não sei onde é que é. Aqui, ó. A chave dele é 220. Se você quiser 110, 127, está aí. Ele é bivolt mesmo. Pronto. O que mais vem na caixa aqui? Ah, o que eu estava procurando aqui. Esse aqui é o interruptor dele, né, gente? Se você ligar e aumentar a velocidade. O máximo, ele liga com a velocidade máxima e depois a média e depois a mínima. Se você ligar, ele não começa do mínimo para o máximo, não. Do máximo para o mínimo. Estou vendo aqui, o acabamento desse interruptor é bem fraco. É um plástico bem cheio de rebarba. Bem fraquinho. Tem só um fiozinho aqui pequenininho, um fio pequeno aqui também. Não dá nem para você ligar. Dá para fazer um tamanho para poder chegar. Na parte do meio da parede, não. Ventilador de parede. Aqui um fio muito, não tem uma quantidade de fio, uma fiação grande. Você tem que... Como eu vou fazer ele, vou montar ele aqui na parede. Eu já tenho a fiação já. E eu vou ter que comprar uma outra fiação, porque eu quero fazer uma... Eu quero... Quero ligar ele na outra parte aqui do cômodo. Então, eu não vou ter problema com fiação, não. Vou ter que acabar, tem que comprar fio mesmo. Isso aqui é uma peça que eu não estou sabendo onde é que vai. E tem aqui um papel de atenção. Isso aqui. O produto poderá liberar um leve cheio de verniz durante as primeiras horas de uso. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na publicação dos produtos. Ou seja, não indica a existência de defeitos do produto. Bom, é um ventilador barato. Paguei 140 reais. Na loja eu não vou precisar falar, né? Mas... O produto que vai funcionar e que atende, né? É um produto que vai... Vai gastar um pouquinho de energia. E eu vou ter que usar ele praticamente o dia todo, porque a sala aqui é bem quente. Então, fazer o quê? Se você puder comprar um aparelho, um ventilador mais caro, desembolsar aí uns 200, 300 reais, você vai achar um ventilador melhor. Com um gasto energético menor e um acabamento melhor. Mas ele vai escrever o que vai funcionar. Vou postar depois o vídeo dele... Ou não. Ou não. Talvez eu poste ou não o vídeo dele montado e funcionando, dependendo de quando eu for... Vou ter disposição dele aqui. Se der pra mim poder fazer isso, eu coloco pra vocês aí as impressões dele e o jeito dele ele tá montado e funcionando. Eu não gostei desse negócio aqui, não. Deveria estar tudo no ar, mais eficiente. Mas creio eu que seja um custo-benefício. Eu acho que não vai gastar tanta energia assim, não. Tá? Porque tá aí. Tem essa pecinha aqui que eu ainda não sei onde é que vai. Creio eu que seja um custo-benefício razoável, tá? Tem outros ventiladores aí que estão na faixa de 200, 30, 300 reais. Que podem ficar nessa faixa aí de consumo mesmo. Então não compensa. Então é isso, pessoal. Isso é tudo por enquanto. Valeu. Olha só, pessoal. Esse pino aqui, ele tá vindo desse jeito aqui, ó. E aí que você vai encaixar aqui na grade. Você encaixa ele assim. Peguei ele aqui, ó. Encaixa assim. Quando você encaixa, ele não fica certo. Porque ele, você coloca, e aí esse plásticozinho reto aqui, fica atrapalhando. Olha aí. Então, ele não... Porque ele é quadrado, né? Tipo quadrado. E lá é redondo, ele fica assim. Não encaixa direito. Então você pega uma faca. Pode ser dessas aqui mesmo. E aí você pega e corta ele pra ficar desse jeito aqui, ó. E aí, dá um encaixe. Não precisa de ficar uma coisa certinho, não. Aí fica o encaixe certinho. Encaixe bom pra poder dar certo lá no... A grade do ventilador. E aí, pessoal. Olha só o jeito que fica o ventilador. Já pronto, montado. Esse é o ventilador de parede, né? Agora... Agora é só... Só coloca o suporte. Fixado na parede lá. E o interruptor. Você vai fixar. E tá pronto. Então, valeu, obrigado. Pessoal que assistiu. Curte. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso é tudo. Valeu.